Bom dia, boa tarde, boa noite galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje estamos na Ruta 8, sentido Chile, Ruta 8 Argentina, né? Estamos em bicadas e direcionadas ao Chile e quero convidar vocês a fazer mais um passeio junto com a gente aqui na Boleia do Jardim, beleza? Vem comigo e vamos lá! Então, galerinha, beleza? Belezinha com vocês, tudo certo? Estamos, então, na Ruta 8, né? Estamos na província de San José, província de San José, Ruta 8, direcionada ao Chile, né? E hoje decidi fazer esse vídeo aqui pra mandar uns abraços aí pros inscritos, né? Faz um tempo que a gente não manda abraço pros inscritos, então a gente vai falar o nome de alguns inscritos aí E aí a gente vai mandar um abraço. Na verdade, eu vou mandar um abraço pra aqueles últimos que vêm comentando nossos vídeos, tá, galera? É, os que estão na lista ali dos últimos. Então, se você ficou de fora, pode ter certeza que numa próxima aí você vai... Você vai tá sendo lembrado também. Na verdade, a gente lembra de todos, eu tô sempre olhando... Quem comenta ali, eu praticamente, eu sei... Principalmente aqueles que comentam mais seguidos, a gente sabe ali quem são, né? Mas sempre tem uma pessoa ou outra que passa pelo canal, deixa com comentário. Então, a gente, né, alguns a gente não sabe o nome, enfim. Mas eu vou mandar um abraço ali pra os últimos, até o dia de hoje, quando a gente fez essa filmagem aqui, tá? Só deixa eu passar esse lugar aqui. Opa! Espardal. Espardalzinho. Eu passei a 60 por hora, eu não olhei a placa. A outra placa era a 40. Vamos fazer a rotatória aqui. Galerinha, eu vou fazer uma coisa que não deve se fazer, tá? A gente tá aqui na Argentina, tá bem tranquilo, né? A rodovia não tem muito movimento. Então, eu vou fazer que é pegar o celular na mão. Não se faz isso, tá? No Brasil, eu já não estaria fazendo, porque no Brasil o movimento é bem maior, né? Mas aqui, como o movimento é tranquilo... Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho. Vou pegar o nome dos inscritos aqui, pra passar pra vocês. Deixa eu baixar aqui. Então, galera, quero mandar um abraço especial, tá? Começando com Pelemi. Não sei se P de Paulo, Paula, enfim. Pelemi. Vem comentando nossos vídeos, um grande abraço. Giana Scariotti, um grande abraço. Sebastião Veríssimo da Silva. Valderes Oliveira Mieres. Deixa eu colocar na frente aqui, que aí não tem problema. Ficou olhando pra frente e dou uma espiadinha. Claudão Morales. Ítalo Jonatas, um grande abraço também. Omar Ramos da Costa, um grande abraço. Ítalo Jonatas. Omar Ramos da Costa, né? Já falei. Volney dos Santos da Silva, um grande abraço, Volney. Jau, é assim como tá aqui, Jau. Então, um grande abraço pro Jau. J. Xavier Vídeos, lá da cidade de Rio Grande. Um grande abraço, J. Xavier. Ele faz uns vídeos lá na beira da costa do mar de Rio Grande, lá do porto de Rio Grande. Tá sempre mostrando a região da cidade de Rio Grande ali. Então, um grande abraço aí pro J. Xavier Vídeos. Haroldo Santos. São Camilo Ipiranga, um grande abraço. Alejandro Ferreira. Um grande abraço pro Alejandro. Robert Peluca. Grande abraço, Robert. Aníbal Saldanha. Grande abraço. O Aníbal Saldanha tá sempre comentando lá que ele viaja junto com nós aqui na Boleta. Cada vez que tem um vídeo, ele sente-se viajando, né? Então, um grande abraço aí pro Aníbal. Matos 89. Um grande abraço. O Matos já faz um tempão que nos acompanha aí. Tá sempre comentando nossos vídeos. O Robert Peluca. Que eu comentei agora ali, lá do Uruguai. Então, um grande abraço pro Robert. Júnior Silva. Um grande abraço pro Júnior. Canal do Caminhoneiro. Um grande abraço também. Sempre comentando nossos vídeos. Alessandro Carvalho Carvalho. Grande abraço. Jorge Arruda. Marion Flores. Grande abraço também. Aurealene Cel. Um grande abraço. Um grande abraço. Sandra Conceição. Um grande abraço. Jô Santos. Um grande abraço. Jô Santos. Manejando com Mariano Nano. Argentino. Um grande abraço. Manejando com Mariano. Então, Mariano. Um grande abraço aí pro Mariano. Eu já vi uns vídeos dele. Ele faz uns vídeos ali na cidade de Mendoza, se eu não me engano. Ele faz uns vídeos ali andando de carro e tal. Então, inclusive, a gente tá indo pro lado de Mendoza lá, né? Repetindo até encontrar ele. Então, um grande abraço. Fabiano Jorge. Eu nunca sei, não. Charavara. Um grande abraço. O Fabiano Jorge sempre comentando nossos vídeos. Já faz um tempão também que ele comenta. Acompanha nosso canal. É um tempão. O Jair Rodrigues nem se fala. O Jair Rodrigues é do começo do canal ali. Sempre comentando também. Socorro Antunes também. Sempre comentando nossos vídeos. Até lembrando ali. Eu falei do Robert Peluca. Agora eu vi aqui e lembrei. O Robert Peluca, ele mora, se eu não me engano, perto ali do Cafayat. Do estacionamento do Cafayat lá no Uruguai. Montevidéu. Então, o Cafayat lá já mandando um grande abraço pro Cafayat. Pro Walter Cafayat, que sempre nos acompanha também aqui. E o Robert Peluca lá, mora ali perto. O Júnior Senna, também das antigas, no nosso canal. Claudinei Alex, pioneiro no canal Jardim 566. Os primeiros inscritos aí. Um grande abraço. Lá de Jandira, São Paulo. Fiquei tomar um café com ele. Cada vez que eu faço um vídeo, eu lembro dele. E lembro de comentar isso aí, que eu nunca consegui. E lá tomar um café. Rodrigo Godinho, Caxias do Sul. Grande abraço. Lucas Corrade, também antigo aí no canal. Faz um tempão já que nos acompanha. Jean Arruda. O Antônio Carlos, do Santos Santos. Vem comentando faz horas que a gente faz vídeo e nunca manda abraço pra ele. Então, Antônio Carlos, um grande abraço pra você. Meu muito obrigado por nos acompanhar. Meu muito obrigado por estar sempre prestigiando nossos vídeos. Não tenho palavras pra agradecer. Então, um grande abraço não só pra você, mas pra sua família e todos que estão ao seu redor. Beleza? Deus esteja abençoando fortemente a sua vida. Carlos Jardim. Deve ser parente. Então, um grande abraço, Carlos Jardim. Paulo Roberto. Grande abraço. Deixa eu prestar um pouquinho de atenção ali, galera. Porque agora temos um pardal aqui, 60 km por hora. E tem um semáforo. Então, ali onde não tinha muito movimento, dava pra fazer. Só um pouquinho que eu já continuo, tá, galera? Ah, mas já tá tranquilo. É, de carro em qualquer... Em 300 metros, na rotatória, peguem a segunda saída e mantenham-se na Ruta Nacional 8. Olha só, meu GPS tá ligado. É, Paulo Roberto, de carro em qualquer lugar. De carro em qualquer lugar, acredito que seja um canal, né? Então, já mandando um abraço aí por... Pra essa galera aí que nos acompanha também. Então, aqui a gente sempre vai fazer meia rotatória, galera. Pegando sentido Venado Tuerto. Vamos ver se fizemos um vídeo lá em um... Saia da rotatória para a Ruta Nacional 8. Continue na Ruta Nacional 8. Ó, baixei o volume. Então, seguindo o Venado Tuerto, tá? É... A gente... É o caminho que a gente vai percorrer. Deixa eu mandar mais uns abraços aqui rapidinho, pra gente encerrar o vídeo. Roberto Mário Romos, acho que eu já comentei. Um grande abraço. Luiz Onofre. Henrique Siqueira, um grande abraço, Henrique. Amaral, um grande abraço. Paulista Oliveira, um grande abraço. Francisco Silva, comentando nossos vídeos também. É... Vitor RB, um grande abraço. Jonas Itamar. Elton da Silva dos Reis, um grande abraço, Elton. Amarildo Vieira, um grande abraço. Vou ver aqui mais alguém. Elton da Silva. Elton da Silva também é das antigas. O Daíro Correia. Essa é a galerinha que vou mandar um abraço hoje, né? Então, deixando meu grande abraço. Que Deus esteja abençoando fortemente as suas vidas. Que Deus esteja proporcionando coisas boas e maravilhosas. E tudo o que você desejar e buscar seja realizado na vida de vocês. Beleza, galera? Deixa eu ver quantos minutos vai. 11 minutos. Então, vamos encerrando esse vídeo por aqui. No próximo vídeo, vou falar um pouquinho aí sobre transmissão. Sobre a troca de marcha. Como é que eu faço para subir. Qual o giro que eu utilizo. Então, não perca no próximo vídeo. Já na sequência desse aqui, vou falar um pouquinho sobre isso. Beleza, galera? Um abraço a todos. Deus abençoe. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri